A Eurocopa 2024 tem grandes seleções e várias campeãs mundiais. E a galera sempre diz que tirando Uruguai, Brasil e Argentina é como se fosse realmente uma Copa do Mundo. Mas dessa vez, nesse experimento, coloquei todas as seleções que vão jogar a Euro 2024, porém eu tirei a Albânia. E coloquei o Brasil aí no lugar deles. Estamos nesse grupo com Croácia, Itália e Espanha. E eu vou jogar do início ao fim para ver se a gente conquista ou pelo menos chega longe. E a nossa seleção está com o Vini na esquerda, Hendrik de centroavante e Rodrigo na direita. O Neymar armando, o Bruno Guimarães e o João Gomes um pouco mais recuados. Lateral esquerdo, o Arana, o Ian Couto na direita e a Zaga está com o Gabriel Magalhães e também o Militão. Mas eu vou colocar o Marquinhos com o Militão para fazer essa dupla e deixar o Alisson no gol. Aí rapaziada, a gente está jogando no melhor patch já feito da história para a PES 2021. Ele é 100% atualizado, é completasso e é o primeiro link da descrição. Nesse único link tem uma lista de outros patches, como para 2017, para o PES 2013, para a EAFC 24 e também os Option Files para a galera que curte aí nos consoles. Dá uma conferida que vale muito a pena, todos eles 100% atualizados. E também tem os patches e Option Files Legends para a galera que quer jogar com times e jogadores que fizeram história. Tá, vamos encarar logo de cara a temida seleção croata que nos tirou da última Copa. Aqui já vamos com o Ian Couto. Mete essa no Rodrigo, meteu o tapa do Hendrick. É só no tique e taca brasileiro, rapaziada. Vamos Brasil para mais um ataque e bola para o Neizinho. Neymar Júnior disparou, passou o Hendrick e o tapa nele. O zagueiro vacilou, bem golaço! Olha a abertura, é do Braça! Só vamos! 1x0 o gol do Hendrick. Brasil não está para brincadeira, vem mais uma Hendrick. Rodrigo, Hendrick de novo, já ajeita para o segundo. Está fácil demais! A seleção croata já está no bolso do Brasil. Vamos que vamos! Aí o Vini, segurou o melhor do mundo. Ajeitou ela para o Arena, dá para bater de primeira, mas pegou meio feio, né? Outra bola, Petkovic, ajeitou, não quis bater, rolou para o Vlavic. O Alisson salva o Brasil aí no finalzinho de tomar o primeiro gol na Eurocopa 2024. E pode acabar, acaba essa bagaça. Fim de papo 2 do garoto Hendrick. A gente começa bem! E já estamos nesse estádio lindão da Eurocopa. Aliás, para quem está perguntando, sim, mano! A Euro 2024 também é completar-se 100% atualizada nesse patch. Inclusive, todas as seleções estão com seus novos uniformes. E a gente está aqui para encarar a Itália, que vai... Ganhou, né? Mas eu vou falar, a Itália já não vai a uma Copa do Mundo há um bom tempo. Na Euro eles sempre jogam bem. Mas vamos ver qual é dessa parada. Vem Brasa, vai Ney. Isso, garoto. Quem é que vem? Brasil. Vamos, tranquilo, Rodrigo. O raio lança o Ian. Ian contou para cima deles. Vai que é tu, Ian. Ajeitou para o Neizinho. Protegeu. Aí, 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 goleiro! Que defesa foi essa! Brasil recupera a Neizinho. Liga o modo turbo, segura o homem. Segura o homem que ele não tapa a brincadeira. Marcação da Itália só recua. Aí, bola para o Hendrick. Cadê? Aproxima o Arana. Tem um Neizinho pedindo na entrada da área. Deixou ela para o João. João Gomes. Ah, adiantei para caramba, velho. 0x0 o primeiro tempo. Brasil bota ataque total para cima deles, hein? Porque força agora. Todo mundo descansado, todo mundo no pique. Já tem um deles, o Martinelli. Ajeitou para o Wendel. Outro deles. Vai, 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 vai. Girou bonito. Agora, só caprichar. Ajeitou. Bateu para o goleiro do Naruma defender. E acaba o jogo 0x0. A gente teve essa última bola, mas está melhor que nada. E com esse resultado, a seleção brasileira está atrás da Itália apenas no saldo de gols. A Croácia bateu a Espanha, que já está eliminada e vai ser a adversária de agora. E é mais um estádio lindão dessa Eurocopa. Para cima da Espanha. E eu vou falar para tu, sinceramente. Vamos perdoar, não. O Brasil tem que ser o líder desse grupo. Nico Williams. Chegou cruzamento no Morata. Olha o som antes dele. E se liga nesse contra-ataque que a gente vai ajeitar com malvadeza. O Vini vem. Vem que vem. Vem que vem que vem. Vem que cando. Carregou. Ninguém marca. Deu espaço. Solta o foguete. Se ninguém marca, os caras acompanham o Hendrick e também lá outro jogador brasileiro que passou. E a gente tem que carregar e finalizar, né, cara? Não tem dessa. Álvaro Morata. Vai perder. Rolou. Nico Williams. Corte seco. Que isso, mano? Acabou com a reputação ali do Éder Militão. Parece que a Espanha ainda sonha com alguma coisa. Não sei o que é, mas eles sonham. Olha só essa batida. O jogo está acabando. Vamos abrir essa boa bola do Alisson para o Raio. O Rodrigo toca. O João Gomes vem. O Rodrigo pede de novo. O Brasil tem espaço. Aí, Hendrick. Só ajeita. Colou para o Vini. Ah, vai, 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 vai. Vai, garoto! Hendrick gol. O terceiro dele na Eurocopa. O terceiro do Brasil. É para mostrar que a gente não está de brincadeira. Bola parada da Espanha. Um veneno. Morata pegou o Busquets. Zalisson de novo. Que que é isso, meu goleiro? A Espanha só pressão. Tem mais um chuveirinho. O Brasil não pega o rebote. Ela sobra para o Roderick. Hernandes perdeu de novo. Quatro minutos. Já cresce uma chance do empate deles. É agora para o Morata não dar. O Alisson já pega, já manda. O Brasil tem pressa que é o segundo gol. Capricha, Hendrick. Abertura horrorosa para o Arana. Mas fim de papo. Estamos na fase de mata. Mata da Eurocopa. Eliminando a Espanha. Um a zero. E olha como ficaram os grupos. A Itália sapecou. A Croácia ficou na frente nossa pelo saldo de gols. Então ficamos lá em segundo mesmo. Grupo 1 teve Suíça e Alemanha. Classificando aí com sete pontos. No grupo 6, Turquia e Portugal. No grupo 5, Bélgica e Ucrânia. No 4, França e Polônia. E no 3, Inglaterra e Sérvia. No duelo direto com a Dinamarca. Não quero falar nada. Mas vamos ser sinceros. A gente se deu bem, cara. Já passamos para a próxima fase com esse resultado. A gente foi uma das melhores seleções. Ficamos ali agora aguardando o jogo. E a Sérvia tirou a Polônia. Vai ser a nossa adversária. Ah, cara. Tem França eliminada pela Ucrânia. Que zebraça. Vai pegar a Itália. E tem também Inglaterra passando. Obviamente aguardando o jogo. E quem avança é Portugal. Inglaterra e Portugal. Bélgica e Alemanha. Artilharia da Eurocopa. O Hendrik está em quarto. O primeiro é o Dreams Martens. Da Bélgica. 5 gols. Cara, que maneiro. Olha só essas cutscenes. É o melhor patch. Eu estou falando para vocês. São mais de 20 narrações brasileiras diferentes. Mais de mil estádios. E simplesmente 16 mil faces em 3D. Todas renderizadas em 4K. Encarando a Sérvia. O Brasil já vem para o ataque. A gente está mantendo a mesma formação que começou essa Eurocopa. Rodrigo espera a passagem do Danilo. É bola para caprichar no cruzamento. Sobe Vinícius Júnior. Mas não alcança. É Sérvia errando o passe. É Brasil recuperando. Vamos encaixar esse contra-ataque. Que vai ser agora. Bola para o Guilherme Arana. O Brasil vai com tudo. Ajeitou no Hendrik. Dele na boa para o João Gomes. Caraca, velho. Chute em cima do goleiro. Segundo tempo mantendo a mesma formação. O Brasil vem ajeitadinha para o Vini Júnior. Para o Rodrigo. Era para o Rodrigo. Esse jogo está dando prorrogação. Mas olha. Se liga na Sérvia. Lazovic. Ajeitou. Camisa 9. Cara. Foi num triz, hein, mano. Por um triz. Vamos ver se a gente encaixa esse contra-ataque. Vinizeira já carrega. Espera o Hendrik. Chamou, tocou. Ah, o Hendrik está morto, cara. Ele está morto. Vamos ter que mexer. O Hendrik mal demais, caras. Eu vou botar ali no ataque total o Victor Roque, hein. Vamos mexer na direita. Dessa vez eu não vou pôr o Rafinha. Vou botar o David Neres. E lá na esquerda, também cansado o Vini. Vamos colocar. É, cara. Na esquerda é só o Martinelli mesmo. Não tem outra opção. Vou manter o Ney. Vou sacar o Arana mais cansado. E vamos colocar o Wendel. E vou tirar o Danilo também. A gente vai mexer em todas as laterais. O Ian Couto tinha se lesionado. Mas já está de volta. Brasil todo descansadinho. O Victor Roque tem que brilhar, hein. Já vem carregando essa. Chamou ali para o Ney. Toda experiência. Volta jogada. Brasil mantendo o passe de bola. O Wendel veio buscar. Quem é que se apresenta? Todo mundo marcado. Todo mundo atrás do zagueiro. Ninguém quer aparecer para o jogo. Vai, vai, vai. Aparece. Marquinhos já devolve para ele. Tem espaço o Neyzinho. Está esperando. O Victor Roque está se infiltrando. Bola para o Victor Roque. Voltou na Sérvia, cara. Não deu para pegar essa. Vai mais uma. O que o juiz deu, mano? Estamos indo para a prorrogação contra a Sérvia. É jogo, é Croácia, é Sérvia. É quase a mesma coisa. O Brasil sempre sofre. Vai, Victor Roque. Oh, Gabriel Martinelli. Aí, complica. Esperou ela no pé. Deixou de graça. A gente vai para a prorrogação jogando mal essa partida, pelo menos. David Neres. Ajeitou ela para o Ian Couto. Tem muito espaço o Ian. Capricha, garoto. Sapecou no Victor Roque. Meu Deus do céu. Se fizesse. Se fizesse esse gol. Vem Brasil de novo. Vai, Neizinho. Vai, Neizinho. Carrega, garoto. Tocou no João. João Gomes espera ninguém do Brasil ali na frente. Só o David Neres. Aqui ele capricha. Passou do Martinelli. Defesa da Sérvia. Atira mal. Neymar está no embalo. Está tentando tomar essa bola. A Sérvia só quer saber de se defender. Só que vai ter um ataque aí, hein? Luka Jovic. Um dos principais do time. Limpou. Levou vantagem. Bateu. Palma, Alisson. Aos 106 minutos de jogo. Mas tem mais essa cobrança. Descantei o curtinho ali. A Sérvia vem de frente. Girou para lá, para cá. Luka e Lich. Perdeu. Aí tem mais uma. Os caras sempre dão sorte. Cruzamento. Bateu para o gol. Alisson. Explode lá para frente. Mano, que isso, rapaziada. Por enquanto está indo para os pênaltis desse jogo. Vai sair de frente com Alisson. E é gol da Sérvia. É gol da Sérvia. No chutão, cara. O zagueiro. Chutão, lançamento. Cara, vai de cada um ali. Interpretar esse lance. Mas saiu de frente. Eu tentei sair com Alisson para abafar o chute. Mas o cara faz 1x0. O Brasil se atira para o ataque agora com geral mesmo, cara. Vitor Roque marcado. Volta ela. Neymar. Vamos ao Brasil. Vamos ao Brasil. O tapa é agora. É para caprichar. É para bater para o gol. Tem pênalti. Está marcando penalidade máxima para o Brasil no final do jogo. Meu Deus do céu. Chama ali. Dá um vermelho para ele. Dá um vermelho. Um vermelhinho. Caraca, mano. Gabriel Martinelli. Quem vai para a bola tem que ser Neyzinho. Tem que ser Neyzinho. Capricha Neymar. Daquele jeito, cara. Daquela pegada que só tu tem, mano. Só tu, Ney. Só tu bem no canto. Bem no canto. Bem no canto. Não pode. Não pode nem pensar em perder. Vem Neymar. Rede. Região do Brasil. No último lance. Em cobrança de pênalti. Neymar Júnior. Empata o jogo. Está maluco, velho. Está maluco. E o Brasil vai puxar mais um contra-ateca. Vitor Roque pediu. Zagueiro fecha. Vai, vai. Vai, cara. Pelo amor de Deus. Pressiona. Gabriel. Gabriel Martinelli. Sensacional. O goleiro careca da Sérvia. Eu não acredito, mano. A gente teve mais uma bola para tentar virar esse jogo. Mas vamos lá para os pênaltis. Vamos lá, hein. Brasil começa aí com Neymar Júnior. Apagaram até as luzes da torcida ao fundo para refletir só no estádio. Aí, mano. Agora é a hora da onça beber água. Neymar. Ele marcou no tempo normal. Vou bater no outro canto dessa vez, hein. Para não arriscar tanto no mesmo. Vem lá o capitão do Brasil. Sem chance. É só aquele chute rasteirinho, moleque. Esquece. Agora, bora pegar essa primeira para começar com vantagem. Vem ali, hein. Mitrovic. A lenda da Sérvia. O atacante goleador. Com a perna, hein. O Alisson quase defendeu com a perna. A Sérvia empata. Vamos lá com o Vitor Roque. Vitão. Só canto baixo que eu estou batendo, mano. Não vou arriscar muito na beirada, não, cara. Ah, é besteira. É mais no canto. É mais no canto rasteiro. Tem que estar no meio ali arriscado. Tem que ser assim. Esse chute rasante. Esquece. O goleiro não pega. Vamos lá, Alisson. Luka Jovic. É tua, Alisson. Vai que é tua, vai que é tua, vai que é tua, Alisson. Cara, goleiro de um lado. Bola do outro aí tu já sabe, né. Vou bater de novo nesse canto. Wendel. Capricha. Vai. Canhotinha nela. Nossa, bateu na trave ainda. Eu até gelei, mano. Eu até gelei. Brasil à frente. Vamos, Alisson. Pega uma, pelo amor de Deus. Ele olhou no canto direito e bateu no meio. do gol. Caraca, velho. Goleiro não saiu nem na foto até agora em nenhuma. Espero que não seja nessa também de novo. Vou bater pra cá agora. Bati duas naquele canto. Vamos experimentar de cá, Martinelli. Canto baixo. Vai, Martinelli. Ai, Martinelli. Cara, pegou, rapaziada. Pegou. Vamos, Alisson. Vamos, Alisson. Vai perder. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai perder. E finalmente o Alisson defende uma. Caraca, mano. Último pênalti, Manos. Boba, esse canto aqui deu mais sorte, mas vou insistir nesse, né? Que não é possível que o goleiro vai pular dois ali no mesmo. Dois no mesmo, não. Aí é palhaçada. Aí é palhaçada tua, cara. Se tu pular duas no mesmo. Ele pulou no outro. Cara. Vamos lá, Manos. Luka e Lich. Ele vai perder. Se perder, o Brasil passa. Vou esperar até o último lance, hein? Olhou no canto esquerdo. Vem pra bola. Vem. Ai, ele bateu no outro, Mano. Caraca, velho. Enganou. Sexta penalidade. Ih, agora na teoria é os piores cobradores, né? Vamos lá com o David Neres. Capricha, Neres. Capricha, Neres. Capricha, David Neres. Bateu mal, cara. Bateu. Mirei lá no canto e ela foi quase que no meio. Vamos ter mais uma bola. E tu vai perder. 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 Tu vai. Tu vai. Tu vai. Ah, no meio, cara. Eu odeio quando os caras batem no meio. Eu fico muito revoltado, cara. Eu nunca vou ficar no meio, né? Se a máquina soubesse disso, eu só batia no meio. Cara, vamos, vamos. É pra errar, não. É nem pra pensar. Vai, João Gomes. Vai, João Gomes. Boa, cara. O goleiro ficou no meio. Paradão. Vamos pegar essa. Eu vou pular de novo, velho. Pulei duas diretas naquele canto. Vou insistir lá novamente. O último pênalti deles, o penúltimo foi ali. Vai, vai. Ah, mano do céu. Vai dar 20 pênaltis. O Alisson é muito ruim, cara. Parece que todo canto que a gente escolhe, a máquina já vai no contrário, porque o Alisson é ruim. E eu tô só tentando no meio. Bem no meio, né? Um cantinho só de leve. Agora mais forte. Ai, 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 ai. Ian Couto. É que não acredito, Brasil. Não acredito, Brasil. Temos que pegar. Eu vou insistir novamente. Ah, vai no outro. Vai no outro. Vai no outro. Vai no outro. Ah, vou tomar banho, cara. Toda hora a máquina espera você pular pra chutar. E não tem como você pular antes. É, pular depois, né? No caso. Cara, eliminados. 20 pênaltis aí. E o Brasil, o Alisson pegou um. Quem foi campeão? A seleção portuguesa 3x0 na Sérvia. Pelo menos a gente perdeu pra finalista, né? 3x0 é isso aí, rapaziada. Tamo junto sempre. Esse é o melhor patch pra PES 2021 100% atualizado. Link na descrição. Também tem várias outras opções de patches e option files pra galera também dos consoles. E querem uma segunda tentativa? Comenta aí embaixo que a gente vai pra cima. Tamo junto e até mais.